A gente sabe que os pais são considerados super heróis para muitos filhos. O meu, por exemplo, com certeza é um na minha vida. Bom, e para mostrar esse carinho para vocês de casa, a nossa repórter Priscila Andrade viajou cerca de 50 quilômetros para conhecer duas histórias repletas de amor e afeto de homens que se desdobraram para cuidar dos filhos sozinhos. A relação entre pais e filhos é muito especial. Tem carinho, tem amor, tem companheirismo. Estar presente no dia a dia dos filhos pode ser um desafio. Em sua casa modesta em Valparaíso, região de Aracatuba, Carlos precisa se desculpar com frequência e interromper a entrevista e se ausentar para atender outra demanda, acordar essa turma. Todo dia é assim, é pai tentando pôr ordem na casa e filho pulando pelo corredor. Tem hora que o Carlos fica brabo, ainda mais quando os três abusam do tempo na internet, porque ele fica em cima cobrando o dever de casa. E quando ele conta até três... Mas a Larissa, Ana Laura e o Carlinhos não reclamam, pelo contrário. As crianças reconhecem o esforço que o pai faz para sustentar, educar e cuidar deles. Uma tarefa a qual se entrega sozinho desde que se separou da mulher há quatro anos. Larissa, teu pai significa o que para você? Tudo. E para você? Tudo. Tudo. E para você, pai? Ah, eu não acho que sou tudo isso que ele está falando, não, mas eu estou me aprimorando para chegar o máximo possível para dar o de melhor para eles. Gente, eu estou achando essa fala do pai muito fraca. Como é que a gente mostra para o pai da gente que a gente ama ele? Como é que faz? Em outro ponto de Valparaíso, outro pai, que também se chama Carlos, que contempla em seus três filhos o resultado de uma odisseia similar. Quando eram pequenos, a mãe das crianças saiu de casa e coube ao Carlos, em meio ao trauma, assumir toda a responsabilidade pela criação. Foi difícil no começo, porque os meninos sofreram muito, ficou depressão, eu ia trabalhar. Chegava no serviço com a cabeça a milhão, mas tinha que ir trabalhando, podia perder dia de serviço. Pensando em casa como é que estava, emagreci 11 quilos, essas coisas todas que aconteceram. Mas, com fé em Deus e muita força de vontade e muita fé, nós estamos aqui hoje, tudo bonitão. Mesmo que o Esdras, a Luana e a Yasmin já estejam bem grandinhos, se tem uma coisa que o pai Carlos não abre mão, é de reunir todo mundo na mesa. E quando essa turma se reúne, o chefe mima todo mundo. Tem gelatina de coco, um prato com queijo, carne, receita secreta do paizão. Aqui não importa a idade, todos voltam a ser crianças. Às vezes eu estou no trabalho, eu trabalho no hospital, então é meio corrido. E aí na hora de janta eu estou lá, Oi nega, tudo bem? Esqueceu do pai hoje? A pessoa vai morar fora, vai distanciando, vai esquecendo. Então você tem que ficar tucando para não esquecer. Não sair muito. Quando ela esquece um pouquinho, eu vou lá. O Brasil, historicamente, sofre de carência da figura paterna. Mas são histórias como a deles, que mesmo em circunstâncias difíceis, tomam as rédeas sozinhos e isso demonstra algo que merece ser celebrado no dia dos pais. A grandeza que existe na paternidade. Dos Carlos que foram apenas pais, na plenitude. E isso já é bastante.